E a seca que castiga o Distrito Federal tem provocado muitos pontos de incêndio na região. Bombeiros estão há mais de 24 horas tentando apagar as chamas no Parque Nacional de Brasília. E é pra lá que nós vamos agora conversar com a Kelly Almeida. Oi, Kelly, como é que está a situação por aí, hein? Boa tarde. Boa tarde, Kelly, a todos que nos acompanham. A situação aqui é bem triste, Kelly. Como você falou, já são 24 horas dos bombeiros tentando apagar o incêndio no Parque Nacional de Brasília. A situação aqui em Brasília é tempo muito seco, muito calor e, consequentemente, muitos focos de incêndio. Esse incêndio aí no Parque Nacional de Brasília, Kelly, começou ontem por volta das 11 horas da manhã. E aí a fumaça ainda pode ser vista por vários pontos do DF. Segundo um balanço de ontem à noite, pelo menos 130 hectares de área aí já foram destruídos. E ainda continuam, os bombeiros continuam atuando. Nossos telespectadores aí e os bombeiros mandaram várias imagens e que a gente é possível ver aí, né? Triste, a imagem triste do incêndio do fogo atingindo todo o Parque Nacional de Brasília. Os bombeiros ficaram ontem, Kelly, o dia todo, das 11 da manhã, quando começou o incêndio, até por volta de meia-noite, tentando combater as chamas, mas ainda não foi possível apagar todo o fogo. A operação foi interrompida por volta de meia-noite, por questão de segurança das equipes, e foi retomada hoje bem cedo e continua. Neste momento estão lá pelo menos 70 militares, muitas viaturas, até um helicóptero e um avião. Mas, segundo os bombeiros, ainda não tem uma expectativa aí desse fogo ser totalmente controlado. Os bombeiros ainda não deram uma atualização sobre a situação da área queimada, porque ainda não tem, né, como eu falei, uma expectativa de fim deste incêndio. E Kelly, assim, a situação aqui é bem complicada para quem conhece Brasília, para quem mora em Brasília, sabe que a gente enfrenta nesse período uma seca bem forte. Hoje a gente já está 122 dias sem chuva. No sábado, por exemplo, a nossa umidade chegou a 9%. E aí, muito tempo, muito seco, o IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou até aí um alerta vermelho, que é de perigo alto. Então, muita seca, pouco, temperaturas muito altas. Então, risco também a gente tem de problemas respiratórios, de ressecamento na pele, vários outros problemas. E aí a gente recomenda, quem está por aqui, muita hidratação, evitar atividades físicas. Entre 10 da manhã e 4 da tarde, recomendação dos especialistas. Então, a situação aqui em Brasília, Kelly, é assim, muita seca, temperaturas altas, muita fumaça por conta dos incêndios. A gente segue se cuidando daqui, eu não abro mão da minha garrafinha de água, do meu umidificador, para a gente evitar amenizar aí os impactos da seca. Kelly? É, pelo que a gente viu nas imagens, a qualidade do ar está ruim, né, muita fumaça mesmo. Sentir sua falta esses dias, viu, Chará? Bom ter você de volta. Obrigada, até amanhã.